Aqui, plasma cutter normal e embaixo, tirinho. Beleza, vamos seguindo em frente então nessa fita, moleque. Aqui fora, vamos ver o que que tem. Ah, tem um... Ali não dá pra ir, tem um elevador. Vamos nele. Vamos ver o que que nos reserva aí o futuro do Dead Space. Peço desculpas porque eu ainda não tinha meio que mostrado a parte de montagem das armas, de craftação. E espero que vocês entendam. Porque a plasma cutter tava cumprindo bem o papel até o momento, mas agora vai precisar mesmo, né pessoal? Então, eu decidi deixar pra agora. Aí, peguei mais um artefato, mais dois damage, menos um hit of fire! Eita nóis! Tinha esquecido essa parte. Eita. Calma aí, pô. Vamos cair não. Pera aí, rapaz. Opa, tem um chão ali, tem um negócio. Vou pro outro lado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah não, não é pra esse lado não. É pro outro lado. Pra onde o bicho foi. Vocês viram que tinha um rastro no chão, pulando umas nevinhas? Então. Aquilo mesmo. Chupa 12, maluco. Ah, moleque. Primeira vez que tô usando a tua arma. Tô no episódio 12 ainda. Tô testando aqui a 12. Ó, a 12. Tô testando a 12. Olha que coincidência. Tem mais bicho? É um pra cada um, malaco. Vem você também. Perdeu os bracinhos, né? Safadinho. Pronto, pegar todos os itens. Geos somático. É muito bom pra fazer itens de cura. Principalmente o geos somático. Mais um. Só um. Nossa, mãe. Tá muito apelativa essa 12. Do jeito que eu fiz ela. Vocês viram? Essa shotgun tá do capeta. Só um tiro pra cada um. Tô gastando. Só no primeiro necromorfe congelado que eu gastei mais de uma bala. Foram duas. E o negócio tá louco, hein? Eita. É o cuspidor de gos. Não tem outro. My god do céu. E esse aí não morre, não? Ô, desgraça. Aê. Tive que mudar pra plasma cutter pra dar o golpe de misericórdia. Tudo bem. Acho que gastamos muita bala pra esse bicho aí. Então, não recomendo usar a shotgun no cuspidor de ácido. Ele é um cara muito bobo. Nossa, a sala tem um monte de itens. Vamos ligar o gerador. Pronto, só rodar a manivela. O que esse maluco aí tá falando, eu não sei. Tudo bem, garoto. Prosseguindo a nossa aventura. Nossa, muito louco os A12. Vem dois junto. Mais uma. Nossa. Frenéticos essa arma, muito bom. Muito bom. Vocês viram que dá uma diferença muito gigante na emoção. Você, de repente, tá trocando de arma. Você respirar novos ares, né? Além de estar num ambiente muito hostil. Que é essa parte da neve. Que vem muito inimigo no campo aberto. Eu tô com uma arma novinha. Ó que maravilha. Esse jogo aqui, pra mim, tá inovando muito. Apesar de estar com muito mais ação do que os outros. E um pouco menos de, digamos assim, terror psicológico. De terror em si. Dando menos medo. Mas pra mim tá muito louco. Vou matar esse cuspidor. Esse bicho tem uma mira do capeta, hein? Pô, sem querer acertei o braço do bicho. Outro. Ah, então vocês vêm sempre de três. Eu sempre em turminha. Seus fios de égua. Errei. Eita, tem outro ainda. Fácil. Você foi fácil, meu querido. Vou pegar todos os itens. Bom. Tem mais uma munição. Ok. Tem mais um bicho vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Outro. E é stasis. Vocês perceberam que usando a shotgun eu nem precisava de stasis, né? Pra parar os malucos. Tinha esquecido desses bichos. Force gun. Chupa. Vem no saco. Mais uma. Já era. Já era. Esses necromorfos safados. Tá acabando quase meu oxigênio. Tá só 15 graus. Oxigênio não. Eu não posso chegar a 0 graus. Se eu chegar a 0 graus, meu personagem, o Isaac, vai começar a congelar. Eu acho. Eu nunca deixei chegar a 0 graus, mas eu acho que ele congela. E ó quem nós encontramos aqui. Quem é esse malaco? Quem é esse malaco? Eu amo você, Dan. Onde está todo mundo? Eles têm um trabalho de pesquisa na região. Nós encontramos as suíte de snow. Mas eles estão indo para ir ao redor. Vamos ouvir o que esse malaco está falando. É muito bom. Talvez foram mais dentro do galo. Talvez. Talvez possam errar o som. Após elas estão ali, se escrogando eles. Eu mesmo ouviu algo que derrubando ela lá lá. Então ele não... O maluco tá agonizando Ae, chegamos no capítulo 9 já Onward Vou deixar aquela engrenagem lá do outro lado já Pra fazer funcionar Essa porta aqui, ó Vocês vão ver Bom, o que esse maluco aí que tá morrendo falou pra gente É o seguinte, é que existem uns snow switches no basement Basement seria o porão, como se fosse um porão Lá por baixo dessa estação E lá existem os snow switches Que são armaduras feitas para se sair na neve, né Pra serem usadas na neve com esse tempo muito frio E é lá que eu tenho que ir pegar as switches diferentes dele Vamos ver o que eu tenho aqui Eu só vou deixar Antes de ir pra lá Alguns itens Que não vão me ser necessários neste momento E... é isso aí, pessoal Como eu tô começando o capítulo 9 agora Eu vou deixar por aqui esse aqui Peça um like favorito se gostou do vídeo E se não é inscrito, se inscreva aí no canal, beleza? Pra acompanhar o restante da série E os outros vídeos do Tática Gamer, tá bom? Então, até o próximo episódio E vamos em busca da suíte de neve Falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto